E aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Kis e continuando o tema de partituras, esse aqui é o parte 2. Demorou muito tempo para eu lançar a parte 2, gente, mas está aqui. Se você perdeu a parte 1 ou não conhecia a parte 1, o link está aqui, só clicar aqui nesse quadrado que você já vai ser encaminhado para o vídeo. É importante que você assista a parte 1 antes de ver a parte 2. Ok, vamos continuar então avaliando e explorando os elementos da pauta. Lembrando que nós temos então a clave, a armadura de clave, a fórmula de compasso. Às vezes tem notas iniciais antes de começar a música propriamente dita. Aí tem as notas da música e os divisores que agrupam essas notas. Bom, a clave nós vimos aí no vídeo de partituras parte 1. A armadura de clave serve para determinar o tom da música, quantos sustenidos ou bemóis a música apresentará. Nesse caso aqui, gente, por exemplo, nós temos o tom de Lá maior, porque tem 3 sustenidos. Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Toda nota que for Fá vai ser Fá sustenido. Todo Dó dessa música vai ser Dó sustenido. E todo Sol vai ser Sol sustenido, caso não tenha nenhuma outra indicação diferenciando aí na partitura. Tá ok? Bom, a armadura de clave é basicamente isso, gente. Eu acho que eu nem vou fazer vídeo sobre ela. Já a fórmula de compasso, eu vou dar mais enfoque neste vídeo. Tá marcando aqui 4 barra 4, né? 4 por 4. É a partir dessa forma de compasso que nós sabemos como posicionar esses divisores aqui. Como que eu vou separar as notas da música. Tá ok? E, às vezes, vocês têm algumas notas iniciais que seriam notas aí que, se você somar elas, não vai fechar um compasso, né? Mas é apenas para começar a música. Às vezes é uma, duas, três notinhas aqui para iniciar mesmo as notas principais da música. Tá ok? Bom, vamos lá, então, falar sobre o compasso. O compasso, ele serve para divisão temporal. Assim como nós dividimos nosso tempo em dias, semanas e meses, a música também tem as suas subdivisões em termos de tempo. E isso, o compasso, ele é feito com base na duração de cada nota. Então, eu vou deixar um quadro de referência aqui para vocês. Se você quiser anotar, pausa o vídeo. Nós temos aqui o desenho, o nome de cada nota e a duração dela. Bom, vamos supor aqui a semibreve como duração 1. Ela vai ser o nosso referencial. Então, ela é número 1. A mínima, a cada duas mínimas, nós temos uma semibreve. Então, ela vai ser 1 meio, né? Vai ser metade de uma semibreve. A semínima, a cada quatro semínimas, né? Você teria 4 sobre 4. A divisão daria 1. Então, a cada quatro semínimas, você tem uma semibreve. E assim por diante. Bom, lembra assim lá que o nosso compasso diz sim. Ele é 4 por 4, a fórmula de compasso dele. Isso aqui é uma convenção matemática. E essa convenção, ela é determinada de verdade por frações. Então, destacado aqui em amarelo, do lado esquerdo, nós temos 4 por 4. Que é esse compasso aqui, 4 por 4. Isso significa escrever o quê? 4 vezes 1 quarto. Significa o quê? 4 notas de duração de 1 quarto de tempo. No nosso quadro de referência, quem que é 1 quarto? É a semínima. Ou seja, o compasso vai ser... A gente vai contar 1 compasso cada vez que a gente tiver esse tanto de notas aqui de 1 quarto de duração. O que eu quero dizer? Vamos ver aqui na prática, gente. Então, a partir aqui do primeiro divisor, nós temos o quê? Nós temos aqui uma mínima, uma semínima, outra semínima e já vem um divisor de compasso. Daí nós temos uma mínima, outra mínima, outro divisor de compasso aqui mais discreto. Então, vamos fazer a conta. A mínima é aqui, bolinha vazia com haste. Bolinha vazia com haste, olha aqui o desenho, mínima. Ela vale o quanto? Ela vale 2 semínimas. Lembrando que a semínima, olha só, ela é a nota de 1 quarto. Então, olha a contagem nossa aqui. Como ela vale por 2 dessa de 1 quarto, nós contamos aqui. 1, 2. Próxima nota aqui, ela é uma bolinha fechada, uma bolinha pintadinha. E a haste, que é a própria semínima, então ela vai valer o tempo que a gente está contando. Então, vai ser 1, 2 da mínima, 3, 4 de cada semínima. Só aqui, 1, 2, 3, 4. Fechamos aí 4 por 4. Fechamos aí 4 tempos de 1 quarto. Por isso que vem o divisor aqui. Vamos lá para o próximo exemplo, só para vocês fixarem a ideia. Nós temos aqui duas mínimas. Cada mínima corresponde a duas semínimas. Então, aqui nós temos 1, 2, 1, 2. A soma total delas aqui vai dar 4, certo? 1, 2, 3, 4. 4 tempos. Fecha de novo aqui, entra aqui o divisor de compasso. Então, é assim que é feita a conta, gente. Basicamente é isso. Só para facilitar aí a compreensão por um outro ponto de vista, vamos pensar de forma gráfica. Nós temos aqui essas barras. A primeira barra que maior de todas é a semibreve. Então, a semibreve é a maior de todas. Metade da semibreve, quem que é? É a mínima. Metade da mínima é a semínima. Metade dela, colcheia, metade. Semicolcheia, metade. Fusa, metade semifusa. É sempre metade do nível anterior, tá certo? Bom, o que vocês vão encontrar aí, com certeza, estudando esse tema aí na internet? Vocês vão encontrar dois assuntos importantes, que é unidade de tempo e unidade de compasso. A unidade de tempo, ela é definida justamente aqui pelo denominador, vamos chamar assim, né? Aqui, 1 barra 4, né? Quem que é 1 quarto? 1 quarto é justamente essa nota aqui e é ela que vai ser a unidade de tempo do nosso compasso. Por que isso? Bom, isso aqui, a fórmula de compasso, ela está dando para a gente o seguinte. Nós temos tantas unidades dessa duração aqui. Por isso que nós chamamos ele de unidade de tempo, que vai ser 4 vezes essa unidade. Então, em compasso 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, 6 por 4, todo mundo aqui é por 4. Significa que todo mundo é baseado aqui na 1 quarto, né? Nessa nota aqui de 1 quarto de duração. No nosso quadro de referência, 1 quarto de duração é a semínima. Então, todo mundo aqui tem como unidade de tempo a semínima. Por que isso é importante? Quando você está estudando com um metrônomo, que é aquele aparelhinho lá meio chatinho, que ele fica fazendo aqueles cliques, cada clique do metrônomo corresponde a uma nota dessa aqui. Ou seja, cada vez que dá um clique no metrônomo, passou o tempo de uma nota dessa. Se você tiver na partitura notas assim, quer dizer que num tempo desse, você teria que ter tocado duas dessa. E é a partir daí que a gente sabe o tempo das músicas, né? O tempo de cada nota. E assim sucessivamente, tá, gente? Por exemplo, aqui, gente, 13 por 8, nós temos o quê? 13 notas de 1 oitavo de duração, que é a colcheia. Então, todo mundo aqui for por 8, a unidade de tempo é a colcheia. Bom, assim como nós temos a unidade de tempo, que é o desenho que representa um tempo do compasso, nós temos também desenhos que ele sozinho já preenche o compasso todo. Como ele sozinho já preenche o compasso todo, nós chamamos de unidade de compasso. Cada um dessas fórmulas de compasso que eu apresentei para vocês vai ter um desenho específico que vai preencher o compasso todo. No nosso caso do 4 por 4, a semibreve, como ela já corresponde a 4 unidades de tempo, então ela é a nossa unidade de compasso, porque a partir de uma só dela já corresponde a 4 unidades de tempo. Então, ela sozinha já preenche o compasso, por isso ela é chamada de unidade de compasso. Basicamente é isso, tá gente? São temas que vocês encontrarão estudando compassos. Para finalizar, então, essa parte de tempos, tem as pausas e, da mesma forma que nós temos a diagramação das notas tocadas, indicando aí a sua duração, né? Bolinha, bolinha vazia com haste, bolinha cheia com haste, haste com uma curvinha aqui, etc. Bom, nós temos também as pausas e aqui já está, nesse esquema, já está mostrando cada desenho de pausa com a sua respectiva duração. Então, a pausa de duração de uma semibreve, ela é desenhada no terceiro espaço, apoiado na quarta linha, contando de baixo para cima. A mínima, terceiro espaço, na terceira linha, contando de baixo para cima. Então, elas são muito parecidas, tá gente? Toma cuidado. Se você lembrar que esse aqui é o maior, ele fica na linha de cima e esse aqui é a menor, então fica na linha de baixo. É uma forma de você decorar isso. E cada desenho tem agora a sua respectiva duração aqui, igual está mostrado aqui nesse desenho. Bom, gente, é basicamente isso com relação às pausas. E a pausa, ela indica justamente o período que você não vai tocar nada, vai ter um silêncio. Silêncio também é música, tá gente? Até quem acompanha o canal do Marcos Maniota, ele já mencionou isso em vídeos passados, que pausa também é música, tá? Então, se você ver aqui, você não tocar nada em algum momento, dá uma pausinha, é música também. Utilize isso como experiência e dica aí para quando você for tocar, usando partitura, principalmente, porque você precisa seguir a partitura. Mas se você não for usar partitura, lembre-se que você incluir algumas pausas também, pode deixar mais interessante a música. Ok, isso com respeito às pausas. E falando agora um pouquinho dos pontos, sempre que tem um ponto, você vai acrescentar mais metade do tempo do que está vindo antes. Então, por exemplo, aqui eu tenho as notas, igual está aqui em cima. Então, vamos fazê-las pontuadas. Uma semibreve pontuada significa o quê? Que eu vou ter ela por quatro tempos, por exemplo, mais metade de quatro. Metade de quatro, gente, é dois. Ou seja, então eu vou tocar ela por quatro mais dois. Vou tocar ela por, dessa forma desenhada aqui, ela com ponto, eu vou tocar ela por seis tempos. A mínima são dois, mas metade de dois é um. Então, dois mais um dá três. Vou tocar isso aqui por três tempos. E assim sucessivamente. A semínima, ela corresponde a um tempo e a ponto metade dela. Então, eu vou tocar ela um tempo e meio. Seria a mesma coisa de eu tocar, por exemplo, a semínima mais uma colcheia. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver mais um ponto, agora é metade da metade. Lembre-se que o ponto é metade do que está antes. Então, nós temos aqui o primeiro ponto é metade da semibreve. E aqui, o segundo ponto é metade da metade da semibreve. Se a gente fosse pensar isso aqui em desenhinhos, igual nós conhecemos aqui nesse vídeo, seria o quê? Eu tocar a semibreve mais o tempo de uma mínima mais o tempo de uma semínima. Porque é metade da... Essa aqui é a metade da semibreve e essa é a metade da metade da semibreve. Então, sempre que você vê uma semibreve com dois pontos, considera que você está tocando ela mais o tempo de uma mínima mais o tempo de uma semínima. Essa forma de escrita existe justamente para economizar espaço, economizar escrita na hora de você desenhar uma partitura. Fica menos poluído visualmente, né? Ajuda bastante depois que você acostuma com essa forma de escrita. Bom, e assim serve para todos os demais, tá, gente? A mínima, dois pontos, seria o quê? Metade mais metade da metade. Seria o quê? O tempo da mínima mais metade dela, que é a semínima, mais metade da metade, que seria a colcheia. Então, se você vê uma mínima com dois pontos, você vai segurar essa nota por todo esse tempo aqui. Pelo tempo de uma mínima, mais uma semínima, mais uma colcheia. E assim sucessivamente. No caso aqui, gente, da fusa, provavelmente vocês vão encontrar a fusa somente com um ponto, porque terminamos a nossa contagem na semifusa, que é a metade. Metade da metade seria a quartifusa, mas a quartifusa entrou em desuso faz muito tempo. E, da mesma forma, né, nós temos a semibreve, você deve ter imaginado que deveria existir a breve. A breve já existiu no passado, mas também entrou em desuso, porque essa da breve era longa demais e a quartifusa era curta demais. Então, realmente entrou em desuso, tá, gente? É isso aí. A partir do vídeo parte 1 e parte 2, você já é capaz, então, de começar a estudar as suas primeiras partituras por completo, entendendo aí o tempo de cada nota e onde está cada nota no teclado, incluindo aí a leitura de clave de sol, clave de fá e armadura de clave. É uma questão um pouquinho mais agora de você estudar, começar com partituras mais simples e começar a transportar isso para o teclado. Bom, gente, se esse vídeo te ajudou, continue me ajudando aí também. Dá um curtir aqui nesse vídeo, compartilha aí com seu amigo que gostaria de saber ler partitura ou deveria saber, né, compartilha aí com ele. E continue acompanhando o teclado mais fácil. Os links do teclado mais fácil estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Abraço!